Conheça Masakazu Katsura, um mangaka que transformou desafios em triunfos. Desde tenra idade, Katsura enfrentou adversidades, mas sua paixão pelo desenho guiou. Ele canalizou sua resiliência e criatividade para criar histórias que tocaram corações em todo o mundo. Apesar de desafios de saúde e bloqueios criativos, Katsura nunca desistiu. Ele usou suas experiências para moldar personagens inesquecíveis e narrativas emocionantes. Masakazu Katsura não é apenas um mangaka, mas também uma inspiração de superação para todos nós. Sua jornada nos lembra que nossos obstáculos podem se tornar os degraus para o sucesso.